Que bosta de gráfico. Vamos nessa, vamos nessa, vamos pra coisa, vamos pra coisa, vamos pra coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, muito bom. Essa bosta de trocar de armas é uma viadaio de caralho. Nossa, tem que rodar do lado de 10 para trocar de armas. É amigo, caralho. Ai, puta que pariu, mano. Olha que nóia, minha disfarçadinha ali, ó. Eu vou acabar esses boot, mano. Que pariu, caralho. Vem aqui. Ei, parceiro, mano. Gastando bala sua, ei, caralho. A blanquer vai afundar. Vamos lá, vamos lá! Nossa senhora! Tá na dúvida dar um tiro pra um bagaço. Tá na dúvida. Tá na dúvida. Tá na dúvida. Tá na dúvida. Sai, sai, sai. Deixa eu entrar no bagaço. Tá na dúvida. 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 É parceiro, caralho. Tá na dúvida. 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 Obrigado.